É assim, é absurda a jogabilidade que esse cara traz, a pressão que ele vai conseguir botar no jogo com o herói, reposicionando o seu adversário e o seu aliado também, o cara faz tudo. Posso enganar. Ele tem um lanche pra tentar pegar essa arma também, que fica mais rápido, o Tyga já consegue garantir, ele está funcionando agora com tudo sobre ele, pede bastante vida, mas ele recua. O Racer aproveita pra sogar um pouco de dano, mas a pancada do 2Y pode punir, mas o Uber está no chão, o incêndio é o alvo da agressão agora, vem dando cascudo a cabo, o espírito ancestral vai pra debaixo da torre, o Oracle mais um fãs de blood rola a favor da bitgame. Curioso. Curioso. CW vai rolar um golpe. Vai tentar pegar, restorve, pode ir pra cima, chama todo mundo par perto, tem dimensão de solo, ostenta de explodir. Mal posicionado, foi pego o Alquimista, perdido, oaper do Espective mc tecai também, uma troca do cultivo ao favourite, vai punir todo mundo do dupla batendeira e rota do meio brinando com a falsa promessa do Insania Não é fácil punir quando tem Oracle no time, perde 4oz para Bitgame e pepeta, tirei para centro de Agni Vou apresentar, mas parece que deu um pouco. Ele dá o teleporte na torre número 2, recebe a ganhinha do alquimista, bate a fumaça da internação a bitgame. Vai tentar brigar lá na rota superior, é onde a 2 já tá caindo. Mais um deteto diabólico. Olha onde tá o box, ele vai quebrar essa fumaça, a fumaça já foi quebrada por ele. A punk, respirar nos sonhos, vem Pedrinho enrolante, Stork na mod relâmpago. Tag é pressionado, ele consegue sair dali, vem pro final, agora vai tentar finalizar o fio dando elevado, mas o Bic vai acabar terminando, não, olha, ele é 60 por um pouco de tempo. Deus, vai ser finalizado. Miquet recebe após a promessa, o Insane atoma do Old Eleven. Tenta sair vivo o Miquet, foi com a batir retirada também. Vem a divisão de solos, vai tentar conectar, não pega o Elden Titan. É 2 pra 1 por enquanto. E perde a torre de número 2 lá em cima, bitgame. Miquet vai acertar o stun, acertou o stun, mas vão tentar pegar isso. Não, porque o Ponyol tá chegando furioso, ele vai dar um ult aqui no high ground. Pega o ult em todo mundo, meu Deus, essa é o combo do Storm, de um torre general, e tá todo mundo punido. O Razer de PKB vai pra cima do Shadow Shadow e não consegue essa kill. E o Junker não vai parar nunca, ele tá seguindo esse Razer. Olha a fúria do garoto. Vem girando isso, gira com face, vai Junker. Isso, foi, mas vai viver de quê? Pronto, agora ele não tá tomando dano mágico. O Oracle tenta salvar o dia, já dá ultimamente falsa promessa no garoto. Mas o Taiga acaba tentando salvar o amigo e é punido e o Razer vai morrer também. O Razer tá morto, família. Como é que tu vai sobreviver? Eu sou o melhor narrador que eu já vi na história. E agora o Oracle vai ser punido. Dá o TT por muito pouco. É ultrakill da Bitgame, mano. Em um momento de desconexão. Eu caí e voltei. Quem caiu comigo foi a Liquid, torre de número 2 sendo aprisionado fortificado e foi Gasto. Uma batida da Bitgame. Metruir o volante em cima do Junker. Ele já recebe a Probe com parte sobre o Taiga. Taiga vai se manter de pé enquanto o Swap finalizado. Vem o retalho rápido. Agora sim, não vitalho. Gasto. Falta promessa. Falta sobre ele. Pode tomar o dano. Um punho e atenção tá ligado, mas chega o Storm. De um lado pro outro. Traz todo mundo pra perto do campo de guarda ligado. Vai cair. O Storm tá punido. Não tem recompa da mão dele. Quer sair dali o Oracle. O Muriá da Lambda. O que vista vai tentar controlar o Miki foi enfetizado. O Taiga acaba de longe. Tenta silenciar a galera. O posto avançado é de Duovine da Bitgame. O que permite que o teleporte seja feito. Fica a banda lá do Taiga. Ele vai acabar caindo. Certo, o Fantasma. O Feministro estava comprando lâmina. Taiga é algemado amarrado. Pelo Piu. Ele tá finalizado. São três botas sem recompra. Uma assaladora. No Wildcard. Recompra do Oracle. Na Bank. Esse pelo sonho. Desgasto. É o Kunza do Diagre. O Diagre na China não para de bater. Foi silenciado. Se descer talvez venha. Poioiô. Pode ser apodido. Chega o reforço. Storms do Diagre. Ele se pisou pisou pisou. Chama que dá bastante avantageada a equipe da Bitgame. 1 a 0. Fez o primeiro mapa. A Liquid não teve a menor chance. Até teve né. Deve. No começo a gente viu a galinha aparecendo no Brainstorm. A Bitgame juntando uma fight. Fight torta. Pelógrafo de todo mundo. Mas a Bitgame só se acalma. Juggern farma. Storm farma. A gente escala melhor. Relaxa. E a Liquid aceitou. Ficou farmando também. Tentar formar play. A Bitgame muito bem posicionada. Consegui responder as plays. E perde um pouco da armadura que tu ganhou. Mas né. Não sou muito fã. Mas traz controle. Acho que funciona contra o resto dos drafts da Bitgame. E a lane é ok com o Trisvein. Caso seja o Trisvein sem play. Que Pep. Nós vamos no jogo de número 3. Essa série acaba agora. Danço. O urso infernal para trás. Vem o silêncio sobre o Slarda. Tem um esmagamento para utilizar. Bate sobre o Vox. Toma muita tempestade. Só que o Slarda é um offlane que tem bastante armadura. Descer em contorno físico não é fácil. Piu manda aquele empalar. Vai tentar conectar o esmagamento de novo. Vai ser finalizado. Insane de First Blood. Rola pra Bitgame. Começa com o pé direito e equipe chinesa, Pep. E não vão deixar. Ok. Principalmente a Nyx. Pegar nível 6 ali vai rodar o mapa inteiro. Vou tentar queimar um pouquinho de manda do Kloika. Kloika já fechou ali o seu cajado. Serpentes em chinelas. Tenta acertar ali. Resquice elétrico. Controla o Piu. Vem embalar. O timing é finalizado. Nossa. Eu nem vi esse ultimate ser cancelado. Usamos com a câmera ali. E deu sua vida e morrer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Resquice elétrico. Controla. Chega cara. Passa de espírito do Nyx. Usa meia noite colocado. Espalardo. Bem jogado. Resquice elétrico. Pega no Storm. Vem apresentação. Consumir. Isso foi. Consegue usar a bola de relâmpago. Ele vai embora. Contra a fight da Bitgame. Pra tentar salvar o Slada. Ou punir alguém na sequência. Mas não dá certo. Somente cai o offlane da Bit. Não tomo esmagamento. Pulso da meia noite. Tem buraco negro. Esmagamento utilizado nele. Agora sim. Bem jogado pelo Boxx. Vem bola de relâmpago. E o dupla bate a favor da Liquid. Eles punem o Monkey King quando termina sua furo de batalha. Vai ficar de molho 30 segundos. Bem jogado pelo Taiga. E bem jogado também pelo Boxx que mandou o segundo herói pra dentro do buraco negro. O que a gente acha? Já está atrasado. Um pouquinho atrasado a Daiga do Boxx. Mas não tem. A Liquid responde bem o jogo. Agora está mais tranquilo. Eu quero só isso. Gasta. Sobre o The Level. Penteleport do Vice Future. Que a gente acabou de confirmar. A mobilidade global e a punição do Boxx. Ele é o alvo da agressão. Tem pancada limitada pelo Yoke. Quer perseguir agora o Taiga. 24 segundos sim. O buraco negro. A pancada vem na Punk. Do Insane. Vai deixar um resquício. Vai sendo controlada a Punk. O dané elevado. Choque do Ether. Finalizado pelo Ponyo. Finalizado pelo Ponyo. Finalizado pelo Monkey King. AHC da Bit Game. Insane. Tem a Espera dos Sonhos. Achou o Ori. Ele vê o Ori. Silencia. Pode dar a Espera dos Sonhos. Gato. Foi enfeitiçado. Fim. Mala de Relâmpago. Passando o Filiz. Jogou o Stork. Vai sendo controlado. Comandou o Kong. O Koic. Passando a Mala de Relâmpago. Força o comando da equipe da Liquid. E ainda consegue abater o Pio. Shadow Shaman aqui é importante ser abatido. Com força divina. Querem pegar o Old Eleven. O Tapetão levantado. Taika vai observando de longe. Quer esperar o momento reto. Mas ele nem precisa se dar um trabalho. Cai o offlane da Vite. A Liquid irmão não quer perder o jogo. Só não pode encontrar a Nix. A Nix quebra a fumaça. Mas pode ser punida. Mas pronto. Hehe. É isso. E o Ai vai acabar caindo. Em troca da sua equipe. E recuar. E o Dazamar. Mas usando elevado. Me cabe o buraco negro. Foi gasto. Vai controlando o Slada. Vai cair o Slada. Ele vai tentar lutar. O Old Eleven punido. Ele dá o esmagamento. Perde o Izzy. Perde o Dainel. O triplo abatiu. O traqueio da Vite Gaming. Que isso. Como é que eles viraram essa fight? Quem é que ficou de fora, Pepe? Vai achar alguém ali. Old Eleven. Veio dentro do Sekiro. Conecto de pagamento. Pancada limitada. Eles querem pegar o Enigma. Vai. Buraco negro. Só para o Panquequim. Que ele tem esse imortal. Talvez não tenha sido tão bom assim. D.Y. Acaba caindo. Queijo consumido pelo Slada. A minha força de vida do Sven. Foi enfeitiçado. Agora esse final dos sonhos. Colocado para funcionar. Mas acaba caindo com a perfeita. Vem mais uma bola de relâmpago. O Pio resiste. Vai cair no Shadow Shadow. Querem pegar o Insane. O Monkey King pode perseguir agora. Joga na E1. Joga para cima. Storm. Deletado. Resquício etéreo. Pão duro. Agora pode para brigar. O Vod Selet. Controla o Monkey King. Poyoyo segue batendo a pancada limitada. Fica sem mano. Coipa. E acaba sendo eliminado. Quem sabe agora. O Nix. Pode ser controlado. A vendeta. Ficou invisível. O Tyne vai sendo tretado. Cadê o buraco negro para chegar? A Puxa vai de bola. O Tyga não consegue vir para essa viga. Ele vai debaixo do comando do Kong. E Zayn é o perseguido. Eu sobre ele. Vai Tyga. Você consegue agora. O buraco negro. E Zayn. Dá um dano. Não consegue. O Zayn controladíssimo. Joga demais o Shadow Shaman de muito longe. O Pio. Ultra Kill David. Não tem recompra, Pepe. Um desastre completo. O Storm que pulou reto. O Shadow Shaman. E de BKB. Não tentando matar ele. O Mokekin que está pulado. O Shadow Shaman falou. E tá. Quer matar o Shadow Shaman? Eu estou aqui paradinho. Olha isso. Pegou o Storm. O Shadow Shaman do Pio está gigante. Meu Deus. É por isso que quando está com o Shadow Shaman. Tem que matar ele primeiro. Nossa cara. Ele ficou posicionado. Parece que ele sabia que o Storm ia fazer isso. Ficou a Vint Gaming. Ficou parar. A Vint vai vencendo a Liquid. Controlado. Pancada. Explodido. Tinha um Tiny ali. Tinha uma pedra no meio do caminho. E aí você pega a pedra e faz uma demonada. Vem caberigado pelo core. Vai tentar explodir o Shadow Shaman. Finalmente punido. A Lambda Missal cantou. Mantequim que foi longe. Força Divina do Svein. Vai Mique. Vai que você consegue. Mas está isolado. Vem o controle. Mique punido. Caiu o HC da Liquid. São três mortos sem recompra. Tá muito próximo de chamar o GG. A equipe da Liquid. A esperança vai acabando. Vem jogando bem a Vint Gaming. Mais um abatido. Está no chão a Bunk. Super criatura da Svein. Bate debaixo do meio também. É mega criatura. GG chamado. A Liquid está oficialmente fora da Major. Mais uma equipe chinesa avança. Vint Gaming joga bem. Fecha a série 2 a 0. Vint Gaming joga bem. O Fere LIQ da Vint Gaming contra a Liquid. Pelo que jogaram ambos as equipes. Eu já dava vontade para a Vint Gaming. Eu acho que está jogando um pouco melhor. Liquid que ano passado estava jogando demais. Final do ano. Vindo com tudo. Batendo nos maiores da Europa. Veio. DPC. Ok. Nada demais. Primeiro dia. O áudio do cara. Pô. A Liquid está voando baixo. Nossa demais velho. Porque o áudio tem um favorito. Depois do primeiro dia. Só desandou. Só desandou o áudio. O áudio do cara.